Bom dia, Nação Santista! Vamos às últimas notícias do Peixão, mas antes, se você é novo por aqui, por favor, já se inscreve no canal e deixa o like para ajudar o nosso canal a crescer, ok? Desde já, muito obrigado a todos! É isso aí, Nação Santista! O nosso glorioso Peixão já está no Rio de Janeiro e desembarcou na capital carioca sem cinco jogadores. O Soteudo, o Luiz Felipe e o Maicon estão lesionados. Inclusive, o trio pode ficar de fora do restante da temporada do Peixão. O Lucas Braga e o Lucas Barbosa, por outro lado, não foram relacionados, pois estão suspenso. O João Paulo, Luiz Felipe, Lucas Pires, Madson, Rodrigo Fernandes, Zanocelo, Bruno Oliveira, Sanches, Johan Julio, o Angulo e o Marcos Leonardo são os jogadores pendurados. Ou seja, caso sejam amarelados no jogo de hoje contra o Flamengo, desfalcarão o Santos na próxima partida contra o Atlético Goianiense. Na sua opinião, torcedor do Peixão, levando em consideração todos os desfalques do Santos, qual seria a escalação ideal para o confronto de hoje contra o Flamengo no Maracanã? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, ok? Esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram do vídeo, por favor, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações para receber notícias e vídeos diariamente do nosso querido Peixão. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.